Fala galera, vamos conversando mais um vídeo aqui na Elder Dragon, eu sou o Davi e você está assistindo mais um vídeo de Magic, dessa vez é análise competitiva de Core 7 2020 para o standard, você que joga arena ou você que joga no papel, então deve estar curioso para saber como é que está essa coleção se comportando, quanto vai ser o impacto dessa coleção no nosso novo formato standard, e antes de eu falar disso, rapidamente não deixe de entrar no www.elderdragongbrasil.com.br e aproveitar nossas promoções, está rolando a promoção da faxina total com várias coleções com 25% de desconto, sempre cartinha nova entrando no site, fica ligado aí que sempre tem novidade, e se você está conhecendo o canal agora, não deixa de se inscrever, e também para a gente produzir mais conteúdo, não deixa de curtir o vídeo, e vamos que vamos, que é o que interessa. Então vamos começar pelo Wfly, que foi um baralho muito bem sucedido ao meu ver no teste, e para mim é um deck real com Core 7 2020, que é um deck basicamente com várias criaturas de um drop, voadoras, e temos uma adição nova aí que é o Spectral Sailor, que cara, além de ser um humano barra 1 voar, o cara tem flash cara, tem lampejo, e essa habilidade dele de comprar carta obviamente também é relevante, uma carta que eu gostei muito do deck também, tá, vi nas versões do Lucas Caparroz, o Gabriel Nassif usou também, mas o Nassif fez uma lista diferente do Caparroz, eu estava acompanhando também, mas a Separa é muito boa, muito boa nesses decks, só que assim, eu só não acho bom usar muitas cópias, acho que talvez duas cópias, o Loucos Odonte por outro lado, aquele que vira, né, com o Hulk dá mais ou mais um para geral, ficou muito bem no deck, algumas listas vi usando o Gods Willing, que é uma grande edição para o Meta, e aproveitando já matamos de uma vez até para falar do Feather, porque o deck do Feather ganhou isso, obviamente essa carta melhora o deck, mas ainda assim eu vou te falar que o deck perde aí para várias situações bizarras, tinha uma versão que a galera estava testando de Naya, Feather eu achei bem ruim o deck, achei bem consistente, eu não recomendo, acho que a melhor versão para se jogar de Feather é realmente duas cores, para você vir mais reto, porque não é fácil fazer a Feather, então fica esse negócio de ficar jogando coa a mais, o baralho fica muito torto, esquisito. Passando para os decks tribais que a gente tinha em Dixalan, mas graças a Core 7 2020 puderam voltar a se destacar, né, tivemos duas tribos que se deram bem, tá, dessas tribos padrões, os Vampiros e os Dinossauros. Os Vampiros, o BW Vampiro ficou bem sólido, muito bom, todo mundo que eu vi jogando, tava curtindo bastante as listas, esse Night of the Evil Legion, também vi em lista BW Knight, eu não gosto muito do deck de Cavaleiro, porque eu acho que é um deck um pouco Clank, mas ele na lista de Vampiro é muito legal, ele é um drop 1 bem digno, e o Sorin, meu irmão, é absurdo, esse mais um dos Sorin é muito legal, agora quando ele faz esse menos 13 e baixa aí, por exemplo, o Champion of Dusk, é grosseria, cara, muito bom, realmente eu, o Sorin, parece que ele funcionou com uma espécie de, de dar opções, ele dá opções pro deck, né, não é só ele trapaceia, botando o Vampiro grande na mesa, ele também tem essa possibilidade de você deixar um bicho, o Vampirinho mais forte, tá, mas Life Link, eu tenho que ganhar muita vida com isso, mas que eu vi brilhando muito mesmo, foi os decks na RG de Dinossauro, o Shift Seratops foi o Eneste, não vou dizer que foi o bicho cara, né, mas como ele compõe bem o drop do deck, ele apareceu, né, mas quem se destacou mesmo foi o Maral de Rápido, esse bicho é ridículo, bicho idiota demais, ele reduz o custo do deck, deixa o deck no nível, assim, brutal, e assim, ele bate muito, porque todos os bichos são dinossauros, né, e ajuda a trigar os efeitos dos dinossauros de Kitsalan, o que a gente não conseguia fazer há um ano e meio, pra fazer as tribos de Kitsalan funcionar, 47 de 2020 parece que vai dar essa oportunidade, pelo menos até outubro, pra gente poder jogar com essas tribos de uma maneira digna. Agora eu vou falar de um tribal que se deu muito mal, né, tribal pode se dizer, né, mas eu vi muito big head chandra, vamos dizer assim, big head cheio de chandras, e até eu vi essa chandra mítica em outros decks, mas ela é muito ruim, gente, não tenta ficar jogando com essa chandra mítica não, ela é muito ruim, muito ruim, não sei que ela é inútil, mas assim, as listas que eu vi, realmente a galera não consigo fazer muita coisa, é muita coisa, ela é lenta, porque seis manos é muita coisa, essa parte dela de dizer que ela não pode ser anulada é quase que irrelevante, tá bom, e geralmente pros decks que estavam rolando, em um deck assim ela conseguiu ser bem efetiva, ela foi realmente bem abaixo do que o pessoal tava esperando. A chandra rara, a colate of flame, também não é grandes coisas, mas pelo menos ela foi interessante no arquétipo que a gente vai falar já já na próxima tela, mas já vou te dar a pista que a melhor habilidade dela, esse zero aí de criar dois elementais um barra um, eu não acho ruim o efeito menos dois dela também não, pode ser que de repente faça alguma graça em algum deck que use muitas demais de tantas ou feitiço, mas eu quero destacar aí essa possibilidade dela de fazer dois toques de elemental, que ela é bem cinética com a tribo que eu vou falar agora, a tribo que realmente me impressionou com o Core Set 2020 foi elemental, era de se esperar porque eles realmente fizeram muitas cartas interessantes pra elemental, só que meu amigo, a versão temor, já tem um splash preto, mas vamos dizer assim, o deck é temor que faz umas safadezas aí pra botar outra, lembrar de outras cores, é muito forte, eu botei em destaque quatro deles, que obviamente fizeram muita presença nos decks, mas principalmente os dois aí mais da frente, o Anaf e o Locus of the Royal é muito forte, muito bom, dá muito dano, mata muito jogo, quando você faz o Yarok e aí combina os efeitos dos dois elementais, o Yarok e o Anaf, é tipo um stack, o Yarok é aquela coisa, ele leva menos no deck, mas quando ele cai na mesa é pra você já combar e matar o oponente, só que o seguinte, a engine fica muito aloprada por conta desse Rising Reef, porque olha só, eu vou até ler o texto dele, porque quando ele ou outro elemental entra no campo de batalha sob seu controle, você olha o topo do seu grimório, lembra aquela cobrinha simic, pois é, ele faz tipo aquela cobrinha simic, se for um terreno, você vai botar no campo de batalha ele virado, se não for um terreno, você vai botar na sua mão, cara, o card de vantagem desse bicho é idiota, é boçal, e detalhe, é só um elemental entrar no campo de batalha, porque que isso é absurdo, lembra a Xandrin que a gente falou no quadro anterior, ela bota dois elementais, ou seja, esse cara aqui dá no mínimo duas cartas na sua mão, então por isso que a rarinha é melhor que a mítica ali, no caso das Xandras, e gente, o deck é muito boçal, é muito bom, eu acredito que é o deck aí com maior probabilidade, o Core 7 colocar como deck exclusivo, porque realmente é muito bacana o deck, eu achei que foi muito interessante e tenho certeza aí que no Star City Open, quando começar, a gente vai ver esse deck rolando por aí, vale a pena investimento, olha, aproveita que esse Onar está de graça, hein? Para finalizar nosso vídeo, eu vou dar destaque a três cartas que tiveram um brilho especial durante os decks que eu estava vendo a galera testar, tá? E vocês vão perceber que em nenhum momento, se tem nenhum Goblin, e sabe por quê? Porque eu sou mal, porque eu sou atário, vacilão, vou fazer um vídeo só do deck de Goblin, que é bem legal, mas aí deixa para outra oportunidade, vamos terminar então nossos destaques, vou começar então pelo Capes, aliás, tem uma consideração, o ciclo tricolor de míticas dessa coleção é muito bom, achei que era só bacana aí para Commander, mas eles estão provando que são excelentes para T2, hein? Esse Capes, cara, eu vi ele muito em lista de Command the Dreadhorde, ele é muito bom, cara, três mana, três, quatro, já é um corpo interessante, ele faz a Vona entrar por quatro humanas, faz os planos óculos medianos, caírem mais rápido na mesa, muito bom, funcionou muito bem, é uma carta que incomoda bastante, eu gostei bem do desempenho, a Munhaling, eu achei assim que é a carta que talvez, depois eu pensando assim, poxa, você tem que dar mais dois para depois ela fazer a ficha de elemental, gente, ela é boa mesmo, é legal, só que ela não funciona em qualquer deck não, tá? Eu vi a galera testando em Griggs, não gostei muito, mas na lista Gskai, ela nas sete, o Sarkhan é um trio bizarro, assim, o deck ficou muito bem, ela se encaixou muito bacana no deck, eu achei que, que ela realmente é uma play visual que enche um pouquinho o saco, porque, assim, geralmente o cara faz na sete, você pode até proteger na sete, ou ela própria com esse mais dois aí dela, e esse detalhe de tirar o ar, voar num field com o W flying que a gente viu no início do vídeo, é bem relevante, tá? Tem que ficar esperto nisso. E pra terminar, eu tenho que falar desse field of the dead, que se teve gente aí na internet no último de encerrar, nossa senhora, as versões de escape shift com isso são ridículas, eles criaram um jeito de ter escape shift rodando no T2, e eu vi muita gente morrendo para esses fichinha 22 que esse terreno faz, a melhor versão, ao meu ver, eu assisti no Sandwich, assisti a Liga, eu assisti o Luca Parroja, Gabriel Nassif, eu pouco PV, o pessoal assistindo, é que eu vi geral da lista que eu gostei, foi a versão Bunch, quando tu lembra que tá o João com a versão Bunch, eu acho que era o Sandwich, meu irmão, a versão Bunch desse deck é muito bacana, e aí você faz um monte de zumbi, meu filho, é, e cai pro abraço, né, que é muito bicho, cara, porque o escape shift vai fazer com os sete, oito zumbis aí, não é o tacada só, é bem legal, achei bem bacana aí, interação com esse terreno, lógico, não é o Valakut, tá pro T2, né, gente, tá bom, né, então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não deixem de se inscrever no canal, curtir, pra gente continuar produzindo nosso material, beleza, até a próxima.